Foi uma ação rápida. Repare que o carro preto se aproxima de dois veículos que estão estacionados. O alvo é a caminhonete. O motorista armado com uma pistola dispara com o carro ainda em movimento. Do banco do passageiro desce outro homem. Armado com um fuzil 556, ele dispara algumas vezes antes de voltar para o carro e fugir. O ataque, que durou segundos, resultou na morte de Diego de Carvalho Fontenel, mais conhecido como Alemão da Praia. O Diego foi na manhã de ontem até o hospital para fazer um procedimento cirúrgico. Ele estava com essa cirurgia agendada e por ordem judicial havia sido autorizado a retirada da tornozeleira para a realização desse procedimento. Ao lado do irmão, Leandro de Carvalho Fontenel, que é este homem que aparece de camiseta preta segurando um fuzil, Alemão havia criado uma facção no bairro Matias Velho, em Canoas. Leandro foi executado no mês de julho, no bairro Matias Velho, em uma ação muito parecida com a da manhã desta segunda-feira. Alemão estava no regime semiaberto. Alegava que havia largado o crime, mas no momento do ataque estava em um carro blindado com outros dois homens que ficaram feridos. Seriam seguranças dele. A produção da Record TV aporou que um deles era Ismael Lemos dos Santos, com antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, e seria um dos gerentes da facção em Canoas. Horas depois da morte do Alemão da Praia, a Brigada Militar localizou um verdadeiro arsenal em uma casa do bairro Matias Velho. Foram apreendidos coletes balísticos, um fuzil calibre 5.56, diversas pistolas, revólveres e centenas de munições de vários calibres, além de aparelhos capazes de transformar as pistolas em submetralhadoras. No momento que a gente foi, que intensificamos o policiamento, reforçamos o policiamento lá no bairro Harmonia, o bairro Matias Velho, nós passamos a receber algumas informações, e essas informações vieram a reforçar alguns dados de inteligência que nós já tínhamos. Primeiro, chegou para nós aqui que teria um grupo de pessoas, de criminosos, reunindo numa casa próximo à casa onde residia o Diego, e aí nós fomos lá e nos deparamos realmente com uma grande quantidade de veículos estacionados na rua. Logo em seguida chegou a informação de uma possível concentração de outras pessoas no local onde poderia ser um provável depósito de armamento. A morte dos irmãos representa que a disputa pelos pontos de tráfico de canoas está acirrada. Tanto que depois da morte do alemão, começou a circular pelas redes sociais um funk em que uma facção de Porto Alegre comemora o atentado. A família MV já foi, já era, é os *** na Matias, nós que era. A gente teve o retorno de uma liderança da facção originária da Vila Bom Jesus nesse ano para o estado do Rio Grande do Sul. Esse retorno acirrou os ânimos ali no município de Canoas, porque esse indivíduo da facção da Vila Bom Jesus, ele também é do município de Canoas e lidera essa facção naquele município. De uma forma preventiva, o comando da brigada nos deu o aporte de um efetivo do batalhão de choque que está dedicado por um período de no mínimo 15 dias para que outros eventos violentos, com aquela magnitude que foi, não venham a ocorrer aqui no município de Canoas.